O que é o Cotidiano do Aos Fatos? Não haveria nem razão de a gente existir, mas eu delimitei o tema dessa apresentação para a área de ciência e saúde por um motivo bastante objetivo. São dois temas que engajam, em termos de desinformação nas redes sociais, para além das bolhas da polarização política. Hoje, a gente tem talvez um excesso de cobertura de desinformação na área de política e políticas públicas, porque uma coisa leva à outra, evidentemente, e absolutamente tudo é politizado em tempos de polarização. Mas o fato é que a desinformação afeta a vida das pessoas de modo muito mais concreto, quando, evidentemente, a gente está lidando com temas concretos, como a saúde delas. No caso do Aos Fatos, o Aos Fatos sempre teve um foco muito mais ligado à cobertura de política, e o dia a dia da política, e o discurso dos políticos. E isso, lógico, vai esbarrar em um momento ou em outro em políticas públicas, mas aquela corrente de WhatsApp que te promete uma dieta milagrosa, aquele meme ou aquela página no Facebook que vende soluções mágicas para a cura de doenças crônicas, isso transcende a polarização e vai chegar, possivelmente, tanto na família bolsonarista quanto na família petista e na família zentona. Eu vou trazer alguns exemplos dos Aos Fatos, e eu gostaria, depois, com as perguntas, na verdade, problematizá-los, porque falta método e faltam ferramentas, inclusive, de monitoramento desse tema específico para a gente tratar como empacotar e chegar a essa grande massa de pessoas que nós não sabemos exatamente quais são os canais pelos quais eles se informam. Existem muitas páginas obscuras, existem muitos sites obscuros sobre saúde, existe muito conteúdo patrocinado por empresas que nós não sabemos quais são, existe muito golpe, enfim, quero trazer isso. Então, Aos Fatos, ao longo de 2019, checou pelo menos 15 boatos na área de saúde, e, quando eu falo boato, é aquele hoax tradicionalzão, a corrente de WhatsApp, a foto com o meme que traz informação falsa. Não é uma teoria conspiratória extremamente bem estruturada, uma campanha coordenada de desinformação. Não, é aquela pecinha que chega, provavelmente, para a tia do Zap. E nós verificamos que, a partir da soma de engajamento desses 15 boatos, os boatos sobre saúde, que foram 12 temas diferentes, agregaram quase 2 milhões de compartilhamentos no Facebook, e, de ciência, mais de 1,5 milhão de compartilhamentos. Em 2018, só para ter mais ou menos uma noção de como que a desinformação na área de saúde e ciência é muito prevalente, nossa, essa edição aqui, desse texto aqui embaixo, não sei se... Mas, assim, pensa assim, a gente checou uns 60 boatos durante o período eleitoral que engajaram 3,8 milhões de compartilhamentos. Então, se você põe na perspectiva, ciência e saúde vão trazer muito mais engajamento. Então, o que a gente percebeu, conversando sempre, por exemplo, com o Ministério da Saúde, que sempre tem os seus canais de monitoramento ligados, tentando entender o que está acontecendo na área das suas políticas públicas, acho que ainda existem, na área de... Enfim. E eles divulgaram, acho que isso foi em outubro, sim, outubro desse ano, uma espécie... A gente divulgou, a gente fez um levantamento a partir das bases do Ministério da Saúde, na verdade, em que quantificava quais eram os principais temas de desinformação na área de ciência e saúde, desde que eles começaram a monitorar. E a principal doença é o câncer. As pessoas compartilham qualquer coisa, qualquer cura milagrosa, qualquer fórmula maluca para a cura do câncer. Mas também existem muitas teorias conspiratórias, que aí é um buraco sem fundo na área da ciência e da saúde. A última que a gente publicou na sexta-feira, não foi? Do bolo turco com drogas dentro, que causa paralisia nas pessoas, que tinha engajamento no Facebook, tinha engajamento no WhatsApp, e que nós checamos, essa é a mais recente. Mas também tem clássicas que, volta e meia, você vai receber em algum momento, como a ONU implantando microchips em pessoas. Essa é uma teoria da conspiração que tem uns 10 anos, pelo menos, e que nasceu de corrente de e-mail, essa forma muito precária de comunicação hoje em dia. E também esse ano teve uma super... Na verdade, a nossa checagem gerou um engajamento supergrande, que eram os pimentões com vermes mortais que estavam sendo distribuídos no país. Esses boatos têm, como eu disse, uma média muito alta de compartilhamento. Por exemplo, o boato mais compartilhado de saúde, dentre todos, teve 710 mil compartilhamentos. A gente usa a métrica de compartilhamento só para deixar bastante claro, que a gente não usa curtida, a gente não usa, sei lá, coraçãozinho ou carinha feia. Porque a métrica de compartilhamento, pelo menos você pressupõe, em média, que você pode multiplicar por umas 10 vezes esse número aí, que é a quantidade de pessoas que conseguiram visualizar e tiveram acesso, de alguma forma, a essas peças de desinformação, porque o seu amigo no Facebook compartilhou. Então, o algoritmo leva para, pelo menos, mais 10 pessoas. Então, você imagina a quantidade de gente que pode ter tido e visualizado e tido acesso a esse tipo de peça de desinformação. O boato mais compartilhado de ciência teve pelo menos 1,4 milhão de compartilhamentos. Vocês conseguem imaginar sobre o que é, qual é o tema, não é? O meio ambiente, óbvio. É muito mais difícil de monitorar isso. Não só pela extensão do ambiente de informação na área de saúde, porque é um tema que interessa rigorosamente todo mundo, mas porque eles, às vezes, chegam à superfície das redes sociais públicas, eles demoram muito a chegar. Eles, primeiro, circulam em ambientes fechados, como o WhatsApp, como grupos do Facebook. E, quando a gente consegue chegar e monitorar através da ferramenta do Facebook, através do CrowdTangle, através de outras ferramentas que a gente usa de monitoramento e de crowdsourcing, eles já estão muito grandes. Outro problema é que, geralmente, não é possível determinar a autoria dessas teorias de conspiração. A gente acredita... Hoje, a gente acredita por consenso, mas também a gente nunca conseguiu comprovar isso de maneira muito efetiva, que as campanhas politicamente motivadas são financiadas por pessoas que têm interesses em criar algum tipo de instabilidade. Mas quem está por trás de práticas como a disseminação de desinformação que vende um chá milagroso que vai fazer você perder 10 quilos. Então, o fato de não serem compartilhados em redutos específicos, como ocorre na política, dificulta o rastreamento, porque a mesma campanha serve para bolsonarista e petista, aquilo que eu estava falando antes. Esses três exemplos que estou citando, eu trouxe eles para mostrar a diferença entre a desinformação que tem uma premissa genérica, por exemplo, é falso que o inverno de 2019 será o mais frio dos últimos 100 anos no Brasil, que é de 1,4 milhão de compartilhamentos, e isso foi divulgado em algum momento em que o debate estava bastante, como eu posso dizer, quente sobre aquecimento global. É falso que perfurar dedos e orelhas auxilie no socorro à vítima de AVC com 710 mil compartilhamentos. Enfim, títulos genéricos que aparentemente não têm nenhuma motivação política. Você não cita Bolsonaro, você não cita Lula, você não cita Sérgio Moro, você não cita Trump, você não cita ninguém. É só a desinformação na área de saúde, curiosidades, vida real. Quando você cita Bolsonaro, Lula, etc., o engajamento cai. A gente não tem como demonstrar que isso tem uma correlação. Mas é curioso que basta você citar o nome ou relacionar algum político que o engajamento não é tão grande. possivelmente porque essas peças de desinformação estão circulando em bolhas. essa história é da autoria da Amanda, que está sentada aqui na minha frente, na terceira fileira, na quarta fileira. E é um excelente exemplo de como a desinformação pode gerar uma reação em cadeia e impactar em políticas públicas em um nível, não sei se seria macro devido às dimensões continentais do Brasil, mas gerou consequências sociais, de certa forma. Que foi uma reação em cadeia de usuários que se juntaram em grupos no Facebook para relatar a história de 70 adolescentes do Acre que tinham sido vacinados contra o HPV, mas que tiveram uma série de sintomas logo depois de terem sido vacinadas. Isso por meio do relato de suas mães. Existe todo um ambiente de grupos antivacina no Facebook, claro, e, em particular, sobre a vacina do HPV. E, nesses casos, eram grupos que juntavam relatos de histórias em particular de meninas, levavam o nome delas de vez em quando, e que narravam os sintomas que essas jovens estavam tendo logo depois de serem vacinadas. Os relatos vão desde o compartilhamento de teorias conspiratórias, como que a vacina deixaria mulheres na faixa de 20 anos inférteis, que teriam causado paralisia em uma menina de 12 anos que recebeu a vacinação, e que a vacina do HPV podia ser substituída pelo açafrão. E o açafrão, inclusive, é um ingrediente muito comum de desinformação, porque é a cura para todos os males, aparentemente. No Acre, entre 2014 e junho de 2017, 78,2% das meninas entre 9 e 15 anos tomaram a primeira dose da vacina. Isso foi a época em que houve a vacinação dessas meninas. Mas a segunda dose só foi aderida por 43,8%. Isso não é de todo anormal. É normal que a segunda dose de uma vacina tenha uma cobertura menor do que a primeira dose. Só que... Não, pera. Acabou. Só que, no caso do Acre, foi muito abaixo da média nacional a segunda fase. E isso pode... Isso gerou uma série de suspeições da parte de especialistas, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Acre. Existem especulações desde um efeito desinformativo por si só, porque isso causou uma comoção em núcleos sociais bastante específicos, que são jovens, pré-adolescentes, adolescentes, no Acre, que é um estado isolado, sabemos, e em comunidades isoladas de Rio Branco, no Acre ainda por cima, dentro de um contexto de campanhas de vacinação que são modeladas no Brasil para um país continental. Então, você não tem uma formulação de uma política de vacinação com nuances regionais, ainda por cima. Existem suspeitas de que, de fato, esses grupos tiveram algum grau de influência na cobertura vacinal do HPV. E existe também uma questão de por que esses grupos tiveram tanta influência assim. que é uma questão que a checagem, de fato, se o jornalismo em si precisa absorver, que é construir narrativas melhores, mas, sobretudo, narrativas mais acessíveis. Os relatos em primeira pessoa, em grupos de Facebook, são muito mais eficientes do que as páginas informativas dos veículos. Ter um relato em primeira pessoa sobre sintomas físicos e o impacto que uma vacina pode ou não ter, a simples suspeita de que pode ter afetado diretamente o cotidiano desse grupo, é suficiente para pôr por terra estudos bem respaldados, instituições que têm políticas públicas sólidas, pelo simples fato de que está mais próximo. A gente estava discutindo com o Jonathan antes da palestra sobre como ele estava contando para a gente, a partir de um estudo que ele participou na Nigéria, ou que ele leu a respeito da Nigéria, não me lembro, que a resistência de pessoas lá sobre vacina era muito por causa da formulação das políticas públicas, porque era a primeira vez que muitas das comunidades isoladas estavam tendo acesso ao governo. Então, era uma ferramenta deles de resistência por nunca terem sido atendidos. Então, não sei se isso se aplica ao Brasil, não sei se isso se aplica ao Acre, não sei se isso se aplica a São Paulo e ao Rio de Janeiro, mas a gente precisa entender como que comunidades muito fechadas se informam e entrar nessas comunidades fechadas, nesses grupos fechados, antes que a desinformação chegue e alcance a esse número milionário de pessoas nas redes sociais. E é isso. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.